É o nosso encontro semanal 1038 que se inicia e hoje vocês vão ver o jantar baile promovido pela Orp para comemorar o dia dos dentistas, o charme dos casamentos civis no sábado de manhã, a nova loja da Galeria das Flores preparada para o Natal, o 23º Festival de Teatro Infantil do Ribeirão Shopping já começou, a terceira edição da Oficina de Turismo promovida pela Virpe no Stream Palace Hotel e a quarta parte do 27º Almoço das Executivas também no Stream Palace Hotel, a Princesa, revista Playboy já nas bancas, aniversariantes da semana, hoje dia 13, Ferrucio Vicentini Neto, hoje dia 13, Silvio Martins, hoje o Wilson Daniel Gotardelo, hoje Dr. Raul Gonzalez, dia 16, Salvador Luiz Neves Mazeto, dia 17, Marli Osses Ocarato, dia 17, Dr. Wagner de Paula Ferreira, dia 18, Patrícia Andrade Titoto e dia 18, Charlin Savenhago. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. O que é isso?